É rapaziada, como que vocês estão? Boa tarde aí, primeiramente desculpa aí pela qualidade da imagem, minha outra câmera não tá aqui, então eu tô usando a câmera do notebook mesmo, mas coisa rápida aí pra gravar, o Pedrinho postou agora há pouco aí um vídeo com o José Lamáquia, marido aí da Leila Pereira, onde o José Lamáquia promete aí ajudar o Pedrinho, que o Pedrinho é candidato à presidência do Vasco, então promete ao Pedrinho que se ganhar, se o Pedrinho ganhar as eleições lá no Vasco, o Lamáquia promete ajudar, vamos ver o vídeo aí que eles postaram. Estou aqui com o meu amigo Pedrinho, candidato à presidência do Vasco da Gama, se ele for eleito, eu darei todo o meu apoio a ele e a torcida do Vasco da Gama, pode ter certeza que ele será um grande presidente, com o meu apoio e com o que eu puder fazer por ele. Muito obrigado, José, foi um prazer, todas as visitas que nós tivemos aqui, sempre fomos muito bem recebidos, pra mim é uma honra ter o senhor do meu lado. Se Deus quiser, a gente vai fazer um mais grande nome. Muito obrigado, espero que você seja eleito com a felicidade do torcedor Vasco da Gamaquia. Obrigado. É, rapaziada, eu não sei o que mais comentar sobre isso. A Leila, que é vascaína, presidente do Palmeiras, e agora o Lamáquia, que é palmeirense, quer apoiar o Vasco. Vai também, quer ir embora também, vai também. A Leila, que só está ultimamente aí na minha opinião, você pode ter opinião diferente, falando muita groselha, né? Olha aí, a gente tem amanhã aí o jogo entre Palmeiras e Atlético, não vendeu nem 20 mil ingressos, isso é reflexo aí do que a diretoria vem fazendo com o time do Palmeiras. Deixa aí nos comentários o que você acha, se a Leila tem que ir embora aí pro Vasco, ou ela tem condições de continuar nos dois aí. Ou você também não quer falar nada? Não fala nada também. Grande abraço, rapaziada, valeu!